E é quando você fala em condições, dar condições. Acho que tem um negócio muito legal que a Superlógica está criando, que é a plataforma. Então, eu queria um pouco explorar contigo essa questão. O que é essa plataforma? Que tipo de condição que ela traz, que ela proporciona, não somente para a Superlógica, mas para o mercado. E isso acho que é legal para caramba. Conta para a gente o que é esse conceito de plataforma. Como é que a Superlógica delineou isso na história e o que ela está trazendo para o mercado? Essa foi a conversa que a gente teve desde as primeiras conversas que a gente teve com o Ronaldo, lá da base, com o Kuma e com a Kátia, que é o seguinte. Na nossa história, eles com certeza passaram por isso. Aparece muita startup legal, muita marca grande, querendo entrar no mercado de condomínio, tendo alguma ideia para o mercado de condomínio. Só que ele é muito fragmentado. Ou seja, não tem um supermercado que é uma marca, ela pode colocar lá na prateleira e vai vir todo mundo do mercado e comprar aquilo. Então, para um cara vender para o condomínio, ele tem que fazer um esforço que não compensa. ou seja, a gente tem na mão quem está no mercado uma puta de uma oportunidade que não dá para explorar. Um puta potencial que não dá para explorar, não dá para transformar esse potencial em dinheiro. Então, a tese qual foi? Pô, se a gente desfragmentar o mercado, se a gente criar uma plataforma onde todo mundo possa fazer negócio ali, a gente vai desfragmentar o mercado e vai transformar essa energia potencial em dinheiro. E se a gente fizer isso, por menor que seja a nossa fatia, já vai ser muito grande. e vai ser grande para todo mundo. Porque é difícil você pegar isso aqui e falar assim, vamos repartir essa pizza aqui. Agora, se você vem com uma proposta de aumentar, não, a pizza é essa daqui, mas eu vou aumentar aqui e depois a gente reparte. Cara, não vai ter briga. Tem uma condição para isso dar certo. Todo mundo está vendo. Pode dar errado. A plataforma pode dar errado. Não estamos garantindo que ela vai dar certo. Eu estou falando que se ela der certo, a gente vai ficar com uma fatia. Você vai ficar com uma fatia muito maior do que é hoje. Eu vou ficar com uma... Todo mundo vai ficar com uma fatia muito maior do que é hoje. Não vai? Então, vamos se juntar aqui? Vamos ser inteligente? Cara, todo mundo que a gente conversa entende que é arriscado, que pode dar errado, mas que se der certo, vai ser melhor para todo mundo. e aí o trabalho nosso é qual as condições de negócio que eu preciso criar para vir todo mundo e todo mundo ser respeitado. já que a pizza vai aumentar, não precisa ter briga. Fica uma situação que não é conflituosa. Então, a gente está conseguindo colocar concorrente do lado a lado. Cara, vamos criar essa porra, bicho. Agora, Carlão, você entrou com essa visão grande, mas e o papel da administradora para ela se convencer de que isso ela vai crescer com isso também? É um baita desafio, né? É um desafio, cara. Porque você vê no mercado... É o mesmo desafio do boleto lá. O que foi do boleto? O cara falava não na primeira visita. Falou... Na segunda, falou pô, talvez esse cara pode estar certo. Na terceira, falou assim, cara, põe para dentro, cara. Então, é um mercado mais tradicional, a gente sabe disso. É um mercado que é mais desconfiado. É um mercado que está preocupado com a receita dele e desaparecer. E aí vem os caras que, tudo bem, já estamos há um bom tempo no mercado, mas vem com fundo que eles não sabem o que é e com uma proposta que ninguém nunca viu. É óbvio que eles não vão aceitar de primeira. Muitos, né? Não todos. mas a gente tem que ter a consistência de mostrar que a gente criou um ambiente para fazer isso funcionar. Isso começou quando? Quando a gente juntou com a base, quando a gente juntou com a áreas. A gente chegou num nível de mercado que o volume que a gente tem justifica qualquer grande marca, qualquer pessoa entrar e fazer. Então, qual que é a nossa visão? E nossos investidores estão super empolgados com essa visão. É a gente ter uma plataforma habitacional na qual um cara pode buscar o imóvel dele tanto para vender ou para alugar. E aí, a gente toma conta de todo o processo no aplicativo. Ele participa durante todo esse processo de escolher o imóvel, depois mudar, depois se relacionar com o vizinho, depois arrumar, fazer uma reforma, cuidar da luz, reservar um salão de festa, liberar alguém na portaria, conversar com os vizinhos, receber, entender, ser apresentado para negócios vizinhos, receber um cashback para reduzir a taxa de condomínio e depois começar o fluxo tudo de novo. Ah, eu vou vender o meu aqui pela plataforma, vou alugar, vou comprar um outro e fazer tudo por ali e uma experiência conectada com tudo. E qual o papel da administradora, da imobiliária dentro dessa plataforma, Carlos? O papel, cara, é fundamental, cara, por quê? Porque são, é a administradora que tem o relacionamento hoje com o condomínio, que tem os dados, então, a administradora, ela, a gente está colocando ela no centro dessa, dessa estratégia. Ou seja, a ideia é o seguinte, que a plataforma ela seja composta de vários mini apps e a administradora vai escolher quais os mini apps que ela vai colocar de diversos fornecedores. Então, é a administradora que vai ter a condição de montar a experiência que ela quer dar para o condomínio. Se ela quer dar essa experiência de conectada com o mercado imobiliário, ela vai poder fazer isso. Se ela quiser colocar alguém para fazer a reforma, ela vai fazer isso através desses mini apps e só ela vai poder fazer isso. Não escala sem a administradora. Se um player vir aqui e tiver essa excelente ideia como muitos tiveram, sem o apoio desses caras, eles não vão fazer. esse é o papel da administradora. A administradora está sentada em cima de uma peça de um quebra-cabeça que só vai fazer sentido se tiver todos juntos e alinhados. Se a gente não conseguir convencer a administradora que a pecinha que ela está segurando faz parte desse quebra-cabeça, nós não vamos ter o quebra-cabeça completo e não vai adiantar nada. A nossa aposta é o seguinte, nós estamos aumentando a pizza num tamanho que não vai ser conflituoso para ninguém do mercado colocar suas peças e todo mundo vai ser respeitado. Essa é a condição que a gente está criando e na qual vai permitir criar a plataforma. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Pode dar errado? Pode dar errado. só que a gente tem os nossos clientes empolgados, a maioria, a minoria é tão poxa, não sei se o cara não sei se os caras estão falando certo, se eles vão lá na frente e não me bypassar e fica com o mercado inteiro. Também não viram as regras. Os investidores estão os investidores estão super motivados, ou seja, a capital não vai faltar, as marcas, empreendedores, cara, imagina, Ocuma, todos os empreendedores que bateram em você, todas as ideias legais, todas não, mas imagina se 10% tivesse conseguido ser implantado nos condomínios. Eles não conseguiram, teve várias ideias, bons empreendedores com capital, eles não conseguiram porque não tinham canal para distribuir, eles não tinham condições, não tinha a desfragmentação, acabou com o negócio. Então, nossa proposta é assim, poxa, uma ideia boa, ela vai conseguir chegar mais rápido dentro dos condomínios com a valda da administradora. vai conseguir chegar mais rápido no condomínio e nós vamos ter um mercado muito mais eficiente. Essa é a nossa tese. Agora, é ousada.